E três homens foram presos responsáveis por desviar cargas avaliadas em quase meio milhão de reais. Segundo a polícia, eles estão ligados a um grupo criminoso. Inclusive, Mônica, um deles estava tentando fazer um empréstimo, não bastava desviar carga, estava tentando pegar uma bufunfa, 300 mil, num banco aqui da capital. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Exatamente isso, viu? E essa prisão aconteceu ali dentro da agência, enquanto tudo acontecia. Foi realmente um flagrante. Ele usava lá como desculpa que queria esse empréstimo para fazer venda de equipamentos de energia solar. E já tinha um policial rodoviário federal de outro estado, percebendo que o nome dele estava sendo usado de maneira indevida. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é o inspetor Newton Moraes. Muito boa tarde, inspetor. Como que tudo acabou chegando, então, ao conhecimento de vocês, da polícia? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Simplesmente, Mônica, porque lá no Rio de Janeiro, um colega começou a perceber que o nome dele estava sendo ocupado por alguém em algum estado em consultas. Bom, de repente, chega uma conversa de que ele está comprando isso ou consultando aquilo. E ele, antenado, passou essa informação para os policiais rodoviários de Goiás. Aqui no estado, essa força tarefa que compõe a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Rodoviária Federal, começaram a acompanhar o caso porque há algum tempo atrás, ele já tinha ido ao banco, contraído lá, aberto uma nova conta. E nessa conta, ele já iria pegar o dinheiro agora para passar para frente. Daí, com todas essas informações, as polícias se uniram e perceberam que não se tratava apenas de uma pessoa. No banco, ele deu a documentação de que era um policial rodoviário federal lotado no Rio de Janeiro. E essa história começa a complicar, começa a ser desvendada exatamente pela força tarefa, porque não se tratava apenas daquele cidadão do banco, mas ele tinha outras pessoas envolvidas. E esse desdobramento, quem vai contar muito bem para você é o doutor Diogo. E a gente passa a palavra, então, agora, né, o delegado Diogo Barreira. Delegado, a prisão em flagrante aconteceu dentro da agência. Se a polícia, então, já tinha informações suficientes para chegar até esses criminosos, algum deles já tinha passagem? Boa noite. Boa noite a todos, né? Exatamente, um já tinha passagem, a Polícia Civil, a PRF, a Polícia Militar, né, já estavam monitorando aí esse suspeito. Quando, em seguidas, demos o bote dele dentro da agência bancária e o prendemos em flagrante. No desdobrado dessa investigação, percebemos que o mesmo fazia parte de uma organização criminosa que também tinha envolvimento com roubo de cargas. Inclusive, há 15 dias atrás, eles roubaram duas cargas ali na região de Águas Lindas de Goiás. Uma carga de placas solares e outra carga de laticínios, cargas avaliadas em aproximadamente um milhão de reais. Eles chegaram a conseguir esses empréstimos anteriormente, hoje é que foram flagrados. Exatamente, eles já têm uma rede de estelionatos, inclusive envolvendo cargas também roubadas, né, e a Polícia Civil estava monitorando essa quadrilha e encontrou e conseguiu prendê-los em flagrante no dia de hoje. Agora, muita ousadia usar o nome de um policial rodoviário federal e poderia até complicar a vida desse policial. Exatamente, ele estava se passando por um policial federal e eles têm amplo acesso a rede de informações, a sistemas de dossiê funcionais do Ministério da Justiça e de outros órgãos públicos. A investigação continua e temos que prender os outros elementos que também fazem parte, que compõem essa organização criminosa. A princípio, três pessoas presas vão responder por quais crimes? Exatamente, temos dois presos na roubo de cargas, que já foi preso há 15 dias atrás, e mais três elementos que foram presos hoje, vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Muito obrigada então pelas informações e aí a gente mostra isso com muita frequência, Branquinho, que é essa parceria entre as polícias, é algo que é muito importante e é decisivo, né, para poder chegar rapidamente a esses criminosos e tirá-los de circulação. Com certeza, Mônica, já já a gente volta e é esse tipo de parceria, é o que tem feito, né, tem dado esse resultado. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem a Guarda Municipal também, né, auxiliando. Então, a GCM, né, a Guarda Civil Metropolitana, isso é importantíssimo e já já a gente volta com a Mônica. Obrigado.